Se liga e fique ligado, no clima do DJ Gabriel Rhodes, a sequência mais temida do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. O que eu quero fazer é o organ, hold you, babe, please believe this heart can be true, don't you worry, just don't talk to this girl, till the day when only days will ask why I stay, stay in my arms, cause I never let go. DJ Gabriel Rhodes, DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. DJ Gabriel Rhodes, a fechação do reggae em Maceió. Gabriel Woods É show, é sucesso E ponto final I never knew you'd walk away I didn't mean to let you go Because the rainy season My heart, my heart Now you're making me insane Now I'm down on bending knees Feeling water that was off my mind Off my mind Stay, stay in my arms DJ Gabriel Woods I never let go Oh, 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 oh Girl, would you ever know That we would be part Oh, 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 oh Stay, stay in my arms Cause I never let go Oh, oh, oh